Salve rapaziada, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a volta do Pantera e como essa notícia vem dividindo a opinião de muitos fãs sobre a nova música da banda Cinnamon Babe que levanta a discussão sobre as origens do rock na cultura negra sobre o novo jogo inspirado nas músicas da banda Tool e mais Não esquecendo de deixar sempre aquele like pra fortalecer meu corre aqui no YouTube se inscrever se ainda não é inscrito ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo e... vamos que vamos! A banda nacional Breckening lançou um novo single chamado Lies Death Blind, acompanhado de um vídeo Segundo a própria banda, a música fala sobre as fake news e a maneira pela qual elas são usadas para alienar a população quanto a temas políticos Com uma produção afiada que não deve em nada pra qualidade de muitas bandas gringas o Breckening é daqueles nomes que provam a força e importância do metal nacional Música 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 Bruce Dixon, do Iron Maiden, perdeu a paciência com o fã durante um show da banda em Atenas, na Grécia, no último sábado. Logo na intro de The Number of the Beast, décima música do setlist, Bruce notou que acenderam um sinalizador em meio ao público e parou de cantar, xingando o fã por estar, aparentemente, preocupado com o efeito negativo da fumaça em sua voz. Registros de outros fãs mostram ainda que quando voltou a cantar, o vocalista estava bem fora do tempo da música. E você, o que você achou da postura dele? Deixa aí embaixo nos comentários. Lembrando que o Iron Maiden tocará no Rock in Rio desse ano, além de ter confirmado também outras três datas aqui no Brasil. Did I sing? A cunt with a fã'n flair. I'm gonna sing up here, you fã'n cunt, sucker. You Greek cunt, all right? I'm gonna fã'n sing, all right? Fã'n you! O que você achou? O Sin na mão Baby, projeto da atriz e musicista Stormy Maia, lançou uma nova música chamada Rock in Roll is Black. Acompanhada de um clipe, a faixa traz ainda mais luz à discussão das origens do rock na cultura negra, além de servir também como parte da resposta àqueles que teimam em dizer que o racismo é uma falácia, mesmo dentro do rock, metal e demais subgêneros. Em parte de um comunicado, Maia disse o seguinte. Há toneladas de pessoas brancas e não negras que apoiam totalmente a música. Não se trata de uma divisão racial ou uma tentativa de segregação. Essa música está apenas dando crédito à cultura que criou o gênero e empoderando as pessoas que às vezes se sentem excluídas e alienados num espaço que em sua esmagadora maioria é composto por pessoas que não se parecem com elas. I'm taking my culture back I'm taking my culture back I'm taking my culture back Injuryx, flooded through my bloodstream Rebel of this world, hear my scream When I dress how I want, they call me a freak When I talk how I want, they call me a geek I'm taking my culture back Cause Rock in Roll is Black Only care about the beauty and the clout Now I'm careful what comes out my mouth Cause Rock in Roll is Black I'm taking my culture back Rock in Roll is Black O Disturbed está de volta com uma nova música chamada Hey You A faixa, primeira inédita deles em quatro anos, veio acompanhada de um vídeo super bem produzido com uma pegada de ficção científica Hey You fará parte do próximo álbum da banda, que ainda não teve título nem data de lançamento divulgados Hey You! Have you had enough of it? Too many of us around Se você curte bandas como o Noteluz e o Vain.fm, o som do Orthodox pode ser uma ótima pedida A banda lançou Cave In, uma faixa cheia de breakdowns, groove e partes mais experimentais O novo álbum dos caras, Learning to Dissolve, será lançado no dia 19 de agosto Out! Out! It breaks a taste of desperation The lasting bitterness of hope Out come, it's out of your control Out! O site da Billboard revelou no último dia 13 de julho a volta oficial do Pantera com uma nova formação. Os dois integrantes ainda vivos da banda, o vocalista Phil Anselmo e o baixista Rex Brown, se juntarão ao guitarrista Zach Wild e ao baterista do Antrox Charlie Benant. A turnê, também segundo o site, começa em 2023 e essa será a primeira vez que o Pantera se apresenta ao vivo sem os irmãos Abbott. Já os fãs se mostraram bastante divididos aí com a notícia, sendo que alguns curtiram a ideia, outros não, e outros ainda cogitaram que a banda não deveria voltar, devido principalmente aos fatos relacionados a Phil Anselmo durante os últimos anos. E você, o que você achou disso tudo? Curte Pantera? Deixe aí embaixo nos comentários. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu dou a minha opinião sobre o Phil Anselmo e o Pantera. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aí no card. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aí no card. Se você curte TOO e videogame, provavelmente vai gostar muito do que um estúdio japonês está desenvolvendo. Exit Vell é um novo jogo inspirado na música da banda, seus vídeos e artes, e será acompanhado ainda por um baralho de tarô com a identidade visual do RPG. Ele está disponível através de uma campanha no site Kickstarter, onde você pode conferir mais informações sobre o jogo e o seu lançamento. E tudo que eu encontro é que você está tão perdido como o resto de nós. E tudo que eu encontro é que você está tão perdido como o resto de nós. É isso aí rapaziada, como é de costume, esses foram apenas alguns lançamentos e notícias da música pesada e alternativa que eu resolvi compartilhar com vocês. Se teve algum outro lançamento, alguma outra notícia que você acha também que merecia um destaque, deixa aí embaixo nos comentários. Não esquecendo, o mais importante de tudo, deixar aquele like maroto para ajudar o meu corre aqui no YouTube. Se inscreve se ainda não é inscrito. Ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque se satanás quiser, tamo aí na próxima. Valeu!